o aplicativo simples e mas para treinar patterns, groups, loops for guitarra sem loops e guitarra simples e bateria treinar baixo também é bom aqui para guitarra, abaixo também dá para teclado, para instrumento no caso aqui, jeito de usar ele é fácil no caso aqui seria o play no test 1 seria o volume no caso aqui o metrônomo não tem o clique mas ele acelera automática até 110 e mais ou menos 110 4x4 tem uma opção aqui nessa aba você pode estar selecionando por estilos estilos, tipo de compasso, velocidade mas aqui tudo que você seleciona quando você volta está tudo nesta lista aqui agora os estilos aqui, 6x8 tem que ter bastante 4x4 6x8 tem algum, 7x4 tem 1 5x4 também, deixa eu achar aqui quando selecionou é só voltar aqui ele vai achar aqui seria um grupo de dois coros 5x4 para dar um complexo eu acho que quando ele acaba o conjunto de dois coros 5x4 de volta eu acho que quando ele acaba o conjunto de dois compasso 5x4 de volta eu faço um lote e para dar uma opção rápida assim, uma ideia para criar a sim com bastante variação botando aqui bastante aqui, isso ai trina patterns bases, solos vários estilos aqui aqui, desde o rock ao blues aqui, tem vários aqui. Simplesinho, mas é bom pra treinar mesmo, mas pra treinar coisas principais mesmo, simples e prático. Isso aí, Loops for Guitar. Só o nome dele aqui, Loops for Guitar.